Muito bom dia. Sr. Deputado, em relação à questão que o Sr. Deputado Hugo Carneiro suscitou, especificamente sobre a questão da GNB Vida, tem razão numa parte e não noutra. O texto não diz que foi vendido, diz que foi feito o contrato e depois foi celebrado mais tarde. Mas a sua afirmação está correta no sentido do valor final. O contrato foi efetivamente celebrado pelo valor que está ali, mas como sabe, houve um tempo de mediação e negociação e só mais tarde é que veio a ser concluída e efetivamente pelo valor que o Sr. Deputado referiu. Portanto, eu acho que por questão de rigor seria até conveniente no artigo onde diz que depois foi mais tarde vendida, aqui acrescentar agora já pelo valor de... e portanto os dois factos são verdadeiros, um não é excludente de outro e era essa nota que queria deixar. Uma nota final muito breve relativamente à questão da questão do relator. Mesmo por exercício de raciocínio e por mero exercício de raciocínio que se pudesse sequer admitir, o que eu não admito, que havia uma linha de, digamos, enviesada como foi usada relativamente ao relatório, as declarações aqui hoje feitas, no sentido que a responsabilidade resulta daí e que depois o caminho foi não corrigir, não contrariar essa linha, mas assumir essa linha só de sinal contrário, é de facto significativo relativamente à exposição de cada um dos partidos sobre esta matéria. Portanto, se alguma coisa que está, algo que está errado, eu na vida aprendi, se está errado, corrijo, não faço errado, sinal de contrário. E portanto, é bom que cada um assuma as suas responsabilidades e registro a confissão então que temos na perspetiva de alguns uma linha partidária inicialmente e temos na perspetiva deles assumidamente uma linha partidária final. Muito obrigado. Obrigado.